Opa, opa, fala, tudo tranquilo, Hallmar? No Lords of the Fallen, vamos matar o último boy. Matar é, entre aspas, né? A gente vai simplesmente executá-lo em 5 segundos. E fazer o que restou ali pra fazer o negócio do capitão que deixaram aí nos comentários, essa parada toda. E também, dois troféus New Game+, que dá pra fazer no New Game+, e um que eu acabei não fazendo no New Game normal. Então, roda aí, não esquece de se inscrever e deixar sempre a avaliação e comentário. Vamos ver. Vamos então matar esse juiz, mas a gente tem algumas coisinhas pra fazer antes. Eu vou montar aqui as runas, mas não agora. Primeiro vamos ver o negócio do capitão. Então, aí nos comentários foi apontado, cara, a área. O capitão, ele dropa uma chave, né? Que dá acesso a uma porta, que tem alguns itens lá. Inclusive, tem até uma arma de arte melhor, né? Bom, vamos lá. Se você não matou o capitão, você tem a chance aqui ainda, tá? Não está perdido, ainda não está perdido. O que você vai fazer é dar reload na área. Chave de planeta, a gente já pegou essa planeta. Ele dropa de novo. Ele perdeu sua isla. Vamos sair e entrar novamente na área, porque o capitão era pra... Ele está bem aqui, né? Ele fica bem aqui, então vamos sair. Está aqui o capitão, ó. Pra quem deixou ele vivo que nem eu, ainda dá tempo, ó. Mata aí. Mata, rapaz. Chave e trincheira sua. A mão não se desculpa. Vamos abrir, que fica bem ali na frente. É dois palitos. Tem até uma mini-quest lá, né? Do fantasma. Que o cara morreu e ele não sabe porque ele está morto. Vem aqui a porta lá no começo do jogo, né? A gente chega depois de matar o segundo boss, ó. Irmão, o treco é tão no início do jogo que... Você lembrar pra voltar, né? Tá aí. Tem alguns inimigos fodas aqui. Na verdade, as bestas, né? Uma de veneno e uma de fogo. E aqui é a passagem secreta do... Do fantasma, ó. Vamos falar com ele. Olá, estrangeira. Você me decepcionou. Eu me decepcionou. Até os gatos me preocupam. Gatos? Onde? Você é o gatos. Não se preocupe, se eu fosse um gatos, obviamente eu ia saber que eu era um gatos. Você é o gatos. Você é o gatos. Você foi... A gente foi... A gente foi... A gente foi... A minha... A minha família. Eu preciso de se juntar. Então, tá aí, né? O fantasma, ele não sabe o que é o fantasma. Aí, você dá uma porrada nele que ele... Que ele... Porra, cara, sua arma passou por dentro de mim. Tá aí. Mais um... Amuletozinho. Vamos ali pra frente. Porra, desses rapazes aí. E vai ter uma besta. De veneno, de veneno. Oi! A bicha me atropelou. Não tem problema. Tomei um monte de cacetada. Com a paz iguadora seria maior, mas... Vamos fazer ela antes do juiz ali. Do último boss, que o último boss ia morrer em 10 segundos. Doi pedo ele morre. Honorable Antannis. Esta vez, eu tenho que objeitar. Deixando os criminosos, de seus servidores, lutar com o Rogar. Estes bachos vão mais rápido cortar nos rios do que lutar com os demônios. Com todo o respeito. Não tem o Rogar de frente. Não está aí a arma de haste aí, que o rapaz também falou. Muito legal também, né? Já vai dar menos dano aqui. Ai, né? Já vai dar mais dano? Bom demais. Se a gente botar uma runa ali de escalonamento, então a bicha vai ficar absurda. Vamos lá. Maldito! Ficou lerdo? Que isso? Fica lerdo não, velho. Beleza, temos ali um fantasma, né? O fantasma não tem como bater com a arma física ali. Vamos botar a mancha mesmo, que a mancha é quebradura de galho aqui. Uma espadinha, hein? Paciência, espada curta. E vamos abrir aqui o último baú e tem a saída, né? Vai dar ali no pátio, onde a gente matou dois chefes. O escudo de todo. É, a gente matou a besta lá, né? A fera e o comandante no começo do jogo. Aí, ó. Bande mais, bande mais. Muito obrigado aí, Roberto. Ótimo. É o que ficou faltando. Ia ficar faltando, né? Agora vamos voltar lá pra dentro. Na verdade, eu vou voltar lá pela outra porta lá, que eu acho que é mais rápido, viu? Eu vou voltar lá pela outra porta lá. Deu uma mega de uma volta, né, véi? Deu uma mega de uma volta. Mas o buco eu peguei pelo menos uma experiênciazinha. Agora vamos colocar as runas aqui. Vamos lá. Primeiro vamos quebrar essas pequenas. Sorte superior, fogo superior, bom. Vamos ver se mais uma de fogo superior. Magia, magia. Veneno inferior. Voltando XP, né? Beleza, vamos equipar. Na armadura, eu vou equipar aqui as de fogo. Fogo superior. No capacete. Aqui. Fogo superior, na defesa contra fogo, né? E é o seguinte, no fardo a gente tem a sorte impecável, né? Vamos colocar qualquer uma, outra, poder impecável, só vai poder reaproveitar. Primeiro eu vou colocar na arma de haste pra ver quanto que ela vai ficar aqui, ó. Sorte impecável. Ficou quanto? Ficou 325. Ficou bom mesmo. Só que ainda não vai ser páreo. Pra apaziguadora aqui, vamos colocar, ó. Aí, apaga a apaziguadora lá. 524. Essa daqui é a batadora de chefe. Eu não gosto de usar ela muito nos bichos, porque ela é meio lenta, né? Mas em chefe, porretada na galera mesmo. Tá aí. Vamos equipar ela. Ótimo. E... Tirar. Beleza. Bom, agora o juiz não vai dar nenhum round. O desafio dele é... Durante a luta, ele sumona um... Uns undeads, né? Uns... Uns monstrinhos. E ele pula. Ele sai do chão e pula assim, mais pra um... Por uma sacada ali em cima, né? E começa a cuspir fogo. O desafio dele é justamente... Não deixar ele matar nenhum bichinho. Nessa cuspir dela de fogo. Amulito traidor. Vamos lá. Cara, ele vai morrer... Sensacionalmente rápido. Credito eu. E aí... E aí... Aí ele, uma outra coisa que eu gosto de fazer também, é colocar aqui o estilhaço de resistência a fogo né, coloca ali na barra, e o de energia, energia vocês vão ver que é bem legal, qualquer boy né, o de energia eu vou usar aqui, para poder tentar derrubar ele logo agora, no início da luta, sem, sem muito, muita conversa fiada, aí ele vai bater, dá o combo dele aí ó, vou bater, vou bater, vou bater, porrada nele, porrada nele, não vai dar, não vai dar para fazer do jeito que eu queria, olha o dano, 3 mil lá vai pedrada, porrada nele, morreu E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Histórios do futuro vão sempre perguntar o que o mundo poderia ter sido se as escolhas de Harkin fossem diferentes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então está aí, olha lá, eu nem tinha feito apesar dos pesares e a gente pegou a persistência, a espada grande única e o troféu ali. Era o que eu não fiz no primeiro new game, tá faltando um desafio que é o do comandante, tá? Vamos fazer um new game mais aqui. Antes de prosseguir, vamos dar o check point ali, tentei botar errado aqui. A gente tem uma cacetada de experiência lá, 90 mil, dá pra subir um monte de nível. Vigor, colocar vigor aqui, poder ter mais capacidade de peso ali. E é o seguinte, vamos dar uma olhadinha nos troféus, como é que estão os troféus nesse ponto aqui. Bom, se você acompanhou o detonado direitinho, vai estar 90% dos troféus ali. O que eu acabei de destravar são as 12 armas, os 12 itens, os desafios. Não precisa fazer todos os desafios, eu não fiz o do comandante mesmo assim, destravou ali. Armadura, completei o jogo com o clérigo, que a gente acabou de fazer com o Ladino. O que falta? Fazer os dois new game, Ladino e Guerreiro. Derrote um chefe sem sofrer dano, que a gente acabou de fazer, coração maligno. Enfim, vai estar todos aqui. Todos os troféus, em um playthrough só, numa jogatina só, né? Na verdade tem outros dois aqui, que eu vou ver o que que é. Aqui. Quase todos, 90%. Tem esses dois aqui, que eu nem lembro o que que é. E os de cima que... Esse aqui é o Platina, né? Esse daqui tem que zerar, né? Tem que zerar o jogo com o Ladino Guerreiro. só que esses dois aqui, eu tenho que ver o que que tá faltando mesmo, que é de cabeça. Então, no duro, no duro, só faltam esses dois troféus aqui, tá? Esse daqui é o troféu de matar o primeiro vigia com a espada dele mesmo, que a gente acabou de fazer também, fez junto. E é isso aí. O vídeo fica por aqui. Não acabou ainda o detonado. Vou ver esses dois troféus aí, como é que a gente faz. Cara, eu não sei se eu vou gravar os dois New Games seguintes, pra poder ter o Platina estourando, né? Porque é só zerar o jogo, né? Só passar corrente e zerar o jogo, basicamente, né? É... Então, a gente fala no próximo vídeo de Lost Order Fala aí, beleza? Mas, no mais, no mais, quem não quer troféu nem nada, acabou aqui o detonado. Tem tudo, tudo que dá pra fazer no jogo que tá aí, né? Então, falou. Um abraço, tchau, fui! Tchau, tchau, tchau.